Sonic, seu bicho é foda De Lamborghini, cê sabe que hoje tô flex Estou no CP, só anda portando Rolex De Lamborghini, cê sabe que hoje tô flex Estou no CP, só anda portando Rolex Forte, malha, Marcelo é meu sobrenome Então se escova sem fuzilho, escope o nível Cuta que pariu, corta um gravejador No detector, tira um pouquinho, manhã, manhã Solta com mascara, eu enche de puta, pede Sacanagem, tapa na bunda De Lamborghini, cê sabe que hoje tô flex Estou no CP, só anda portando Rolex De Lamborghini, cê sabe que hoje tô flex Estou no CP, só anda portando Rolex Forte, malha, Marcelo é meu sobrenome Então se escova sem fuzilho, escope o nível Cuta que pariu, corta um gravejador No detector, tira um pouquinho, manhã, manhã Solta com mascara, eu enche de puta, pede Sacanagem, tapa na bunda Essa mina gozando, é mó sacanagem, sem pressa Para só quer ver maldade, do tipo, quem gosta de Fudei no rádio, tô tipo o grego falando biscate De Lamborghini, cê sabe que hoje tô flex Estou no CP, só anda portando Rolex Forte, malha, Marcelo é meu sobrenome De Lamborghini, cê sabe que hoje tô flex Estou no CP, só anda portando Rolex Forte, malha, Marcelo é meu sobrenome Ah, então se escova sem fuzilho Escope o nível Ah, puta que pariu Meu bote é da Nike, ela curte Tô cheio de malas, matando fuzilho Fala mais sem becimista Sujeito malvado, cê cara fechado de bloco na cintra Seca a mão e vem doido pra sentir Eu já quero aceitar a puta que pariu Essa capa De Lamborghini, cê sabe que hoje tô flex Estou no CP, só anda portando Rolex Portando Rolex De Lamborghini, cê sabe que hoje tô flex Estou no CP, só anda portando Rolex Forte, malha, Marcelo é meu sobrenome Ah, então se escova sem fuzilho Escope o nível Ah, puta que pariu Tchau Amazon Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri